Portland é um bocado louca! Oh look! So cuties! E pronto, meus amigos! Uma pessoa vem para Portland e é isto! Keep Portland weird! Não, e eles fazem um bom trabalho! Não, e eles fazem um bom trabalho! O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? Ok, acho que isto é o carnaval! Olha isto onde isto é o carnaval! Uh! Isto é carnaval! Olha, umas pilas! Isto está demais! Isto está demais! Pá, Portland me parece ser fixe! Ali aparece cá uma Chinatown! Pronto, só pode mostrar um pouquinho de Portland!